Então hoje nós começamos aí com o capítulo 4, para o capítulo 4 nós vamos usar duas aulas, nossa primeira aula aqui vai ser para discutir o conteúdo do capítulo, no livro, e obviamente vocês espero que tenham assistido também a essa aula de 2018 aqui, que é uma aula sobre o mesmo tópico, sobre esse capítulo, e daí na próxima aula, na sexta-feira, nós vamos discutir este artigo aqui do João Armênio Neto, eu sou um dos autores, eu sou o autor dele, era só ele e eu, ele foi meu orientando lá de mestrado na Universidade Positivo, e na época a gente estava estudando o que a gente chamou aqui de inovação disruptiva, ou na verdade alguns dizem que é inovação disruptiva, nunca cheguei a uma conclusão se tem aquele S ou se não tem, mas eu tenho a impressão que na revista ele acabou indo com o S aqui, e por que a gente incluiu esse artigo aqui nesse capítulo? Justamente porque é um capítulo em que a gente está propondo o uso de tecnologia da informação como uma ferramenta para a gente fazer melhor aquilo que a gente já faz, mas principalmente fazer coisas diferentes, e portanto ser inovador, usar a tecnologia para fazer coisas diferentes, e fazer coisas diferentes normalmente causa essa dirrupção ou disrupção, uma ruptura com o passado, a partir da proposta de uma forma melhor, mais inteligente, mais razoável de fazer as coisas, utilizando a tecnologia que está disponível. E nessa época aqui, o artigo foi publicado em 2010, mas a gente iniciou essa pesquisa aqui, eu acho que lá por 2007, né? Existiu uma grande discussão aí sobre o quanto voz sobre IP seria um substituto para a telefonia tradicional. Vocês conhecem esse termo voz sobre IP? Eu nem sei porque ele era muito, na época ele falava muito sobre VoIP, voz sobre IP, e hoje eu já nem ouço mais esse termo, porque praticamente tudo que acontece hoje é sobre IP, né? Toda comunicação telefônica, inclusive, hoje acontece por meio de canais da... não vamos dizer que toda, tá? Mas a maior parte por meio de canais de internet ou canais digitais, e não mais pelos canais tradicionais que eram usados pela telefonia no passado, tá? E aí, esse artigo aqui fala muito sobre como que se dá essa inovação disruptiva. Tem um pouquinho a ver também com o capítulo 3, lá quando a gente falava das empresas que optam por uma estratégia mais ofensiva ou mais defensiva. Obviamente, quem opta pela inovação disruptiva está apostando numa estratégia ofensiva, né? Aquela estratégia mais arriscada. Aquela que o Nicolas Carr, no artigo dele lá, dizia, né? Não se empolgue por fazer isso aí. Mas lembrem, o Nicolas Carr não estava falando para empresas de tecnologia de informação. Ele estava falando para empresas em geral, dizendo, não se empolgue, não fique deslumbrado com tecnologia de informação, porque o teu negócio é o teu negócio, tá? Vejam o que você faz e seja bom naquilo. E aí, use a tecnologia de informação simplesmente como um meio de comunicação com os seus clientes, né? Ou como um meio até de, a gente fala de sistemas de informação, ou como um meio de coletar informação, de analisar essa informação. Mas saiba que a TI não vai virar, se o teu negócio é algo diferente, a TI não vai virar o seu principal diferencial competitivo, pelo menos na maior parte dos casos. E se acontecer isso, provavelmente vai acontecer de alguém de fora entrar no negócio. Não vai ser você que já está no negócio. Por exemplo, uma livraria tradicional jamais seria quem ia pensar em, puxa, o mundo está mudando agora, a tecnologia de informação está aí, dá para a gente ter livros eletrônicos e tudo, então vou criar uma Amazon. Não. A Amazon foi criada por alguém que gostava muito de ler, que até gostava muito das livrarias tradicionais e tudo mais, quem gosta de livro gostava daquele ambiente e tudo, mas estava pensando, puxa, tem uma forma nova, né? Tem algo, não é só uma nova forma de fazer a mesma coisa, dá para fazer coisas muito diferentes em termos de mercado literário, mercado de livros e tudo mais, tá? Não podia ser alguém de dentro do mercado, porque alguém de dentro do mercado muito dificilmente, e notem, o mercado de livros não era um mercado de tecnologia de informação, né? Alguém que está naquele mercado muito dificilmente se arriscaria a ser o inovador disruptivo, porque essa disrupção teria que acontecer com o próprio negócio dele, né? Em outras palavras, a gente tinha que canibalizar o próprio negócio para gerar um negócio novo. Então essa discussão toda vai acontecer na próxima aula. E eu deixei aqui também, para a próxima aula, nós também vamos tentar usar uma parte do nosso tempo para discutir esse vídeo aqui, que é uma entrevista que eu fiz com o Efren McLean, que foi um dos primeiros professores de sistemas de informação no mundo. Está vivo ainda, deve ter perto de 90 anos, né? Quando eu gravei essa entrevista com ele, já faz alguns anos, acho que ele tinha 85, 86, então não sei exatamente qual é a idade dele hoje. Mas, enfim, não está relacionado aqui com a inovação disruptiva, mas a relação que ele tem com esse nosso capítulo 4 é que ele é um dos autores de um modelo que é mencionado no capítulo 4. Vocês lembram do modelinho que aparece lá? Modelo, o cubo de Delon e McLean. Então, eu achei que ele não vai falar do modelo de Delon e McLean nessa entrevista, ele está falando lá de como que a nossa área de sistemas de informação aconteceu desde o início. Acho que tem, inclusive, umas ideias interessantes ali que a gente pode até explorar, conhecendo um pouquinho mais essa história e contar para alguém que está lembrando, mas que não fez uma investigação muito específica. Por exemplo, nesse vídeo ele fala que o primeiro sistema de informações comercial que existiu no mundo foi desenvolvido por um conjunto de mulheres, por uma fábrica de chá na Inglaterra. A gente fala tanto de Ada Lovelace e de tantas, enfim, nós temos aí uma série de expoentes femininos na computação, mas seria muito bacana e talvez isso aí seja até um espaço que alguém nessa turma aqui queira utilizar para investigar para aquele trabalho de fim da disciplina que você tem que fazer. De repente, tentar ver se vocês conseguem resgatar essa informação de quem eram essas mulheres. Porque ele menciona na entrevista dele, ele menciona o fato de que ele uma vez recebeu na cidade, ele é norte-americano, então recebeu nos Estados Unidos a visita de um padre da igreja anglicana, não sei como eles chamam, com a esposa dele, e daí estavam discutindo lá outras coisas, obviamente, nem sei se era ligado à religião, mas daí ele em algum momento falou que ele era professor de sistemas de informação, e daí a esposa desse paro lá, a igreja anglicana, embora ela seja muito parecida com a católica em muitos aspectos, uma das diferenças é que os padres, enfim, podem casar, mas a esposa disse, ah, você sabe, olha, tem uma curiosidade disso aqui, eu fui uma das pessoas que codificou aquele sistema que foi utilizado lá pela fábrica de chá, que é histórico, mas, de novo, só que ele não menciona o nome dela, porque eu acho que talvez ele nem saiba, não consiga lembrar o nome dela tantos anos depois ali, mas ele menciona esse fato, então, talvez seja um resgate interessante aí a ser feito, e, de qualquer forma, de novo, incluir a palestra dele aqui entre os tópicos para a gente discutir na próxima aula, porque, de novo, eu acho que a gente tem muitas teorias em sistemas de informação e na própria computação, e a gente sempre fica pensando, essas teorias são desenvolvidas por, enfim, alguém de outro mundo lá, quando, na realidade, é gente como a gente, o cara é um professor, professor lá de uma universidade americana, hoje está aposentado, embora seja um aposentado bem ativo, ele até hoje, eu já fui em Boivinha, acho que essa, nem lembro onde que eu estou, não, acho que essa entrevista eu fiz por, essa entrevista eu estava aqui, mas já encontrei ele várias vezes em congresso, né, e é um senhorzinho lá que eu quero ter metade da energia dele quando eu tiver a idade dele, né, então, isso aqui para antecipar a nossa leitura para a próxima aula, tá, e aí vocês vão lembrar do F. Maturinha aqui como sendo um autor de algo que, do modelo que a gente discute aqui no nosso capítulo. Então, o capítulo, opa, deixa eu ver o próprio início do capítulo. O nosso capítulo 4 é o impacto da TI sobre a empresa e o negócio. Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas já para começar a distribuir estrelinhas para quem me der ideias do que vocês acharam interessante aí nesse, nesse, nesse artigo. Nesse artigo, desculpa, nesse capítulo. O que que chamou a atenção de vocês? Quem tiver à distância, abre o microfone aí, tá, se quiser falar. Pode abrir, hoje nós estamos com uma caixinha aqui que acho que dá para todo mundo ouvir vocês na sala, tá? Vocês não podem vir preparados só para fazer kahut. Vai ter dia que eu vou estar sem vontade de fazer kahut. O que que chamou a atenção da leitura? Olha, eu mudo uma estrelinha, vou, 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 quando, aquela lei da oferta é da procura, né? Como eu estou, como a procura está grande aqui, mas não tem oferta, a gente paga mais caro, tá? Uma estrela, vale uma estrela gorda, o dobro do valor de uma estrela normal, para quem falar alguma coisa minimamente inteligente aí sobre o capítulo. A estrela gorda, se lá na frente faz diferença, vamos lá. Aí outra coisa importante para vocês, né? Lembra, eu sempre digo que vocês vão ser os caras que vão ter que ser os chefes do departamento de informática, tá? Então, aqui ninguém, nenhum de vocês tem desculpa para dizer assim, puxa, eu vim fazer um curso de computação porque eu não queria me expor, eu ia ficar no meu cantinho, eu adoro trabalhar lá como home office, sem ver mais ninguém, né? Tem espaço para isso aí, mas aí você vai competir lá com os outros profissionais de informática, tá? Vocês têm que ser os caras que têm que querer se expor, dar a cara a tapa, mostrar que vocês têm ideias interessantes. Então, o lugar de testar tudo isso, de experimentar e de, inclusive, aprender a falar para um público maior, tudo é sala de aula, porque aqui nós estamos todos entre amigos, né? Não que vocês não vão estar entre amigos dentro de uma organização, dentro de uma empresa, mas aqui nós estamos naquele momento ali de aprender, todo mundo sabe, a forma de aprender é errando. Então, ninguém tem o direito de se sentir tímido, né? E querer se esconder aqui, não, tá? Então, vamos lá. Quem que quer ganhar a primeira estrela gorda do dia? Talvez uma pergunta, então, mais direta para essa, não sei se essa aqui vale alguma estrela, mas quem que leu o capítulo? Levanta a mão. Gente, desculpa, vocês leram o capítulo impossível, que vocês não consigam me dizer alguma coisa que chamou atenção a vocês no capítulo. Vamos lá, Gabriela. Os benefícios intangíveis, ele traz exatamente a contradição com aquele artigo da ATI, não importa, porque ele só compara com os benefícios intangíveis. E esses benefícios intangíveis, que eu entendi, que é, tipo, desde o começo ali, que faz, tipo, eficiência, eficácia, a comparação entre as indústrias, a delegação... A eficiência é bem tangível, a eficácia é menos tangível. Então, aí tem, tipo, as duas se entrelaçam ao mesmo tempo, e não sei se isso seria, tipo, uma contradição ao artigo do... Do Carlos? A gente viu na primeira aula. É o do Nicolas Carlos, lá, da ATI, não importa? É, não sei se é uma contradição. Parece ser. Parece? Então, me explica melhor. Por que você acha que parece ser uma contradição? Porque parece que ele só se importa porque ele nota valores mesmo. Ainda mais por ser no começo da ATI, que não era tão fácil contabilizar as, sei lá, as, assim, relacionamentos com o cliente, não sabia como que isso ia se dar para o futuro. Mas pense, Gabriel, será que ele é não... Para defender lá o CAI, dizer que não me parece ser contradição, por quê? Porque eu digo assim, ainda assim, mesmo esses benefícios que você está chamando agora de tangíveis, e são mesmo mais tangíveis, é mais difícil a gente saber o quanto o fato de uma empresa melhorar a sua comunicação com o cliente, por exemplo, o quanto isso aí vai se refletir lá no desempenho da empresa, o quanto vai se refletir na eficiência da empresa. Vai tornar ela mais, talvez até mais eficaz, definir melhor a eficácia e a eficiência, né? Mas ainda assim, talvez seja difícil de medir. Mas o que o cara estava dizendo lá no capítulo dele, ele disse assim, olha, se uma tecnologia ajudar a melhorar a interação de uma empresa com o cliente, que essa empresa ainda seja comprada e adotada, porque a empresa já sabe exatamente que isso aí é assim, e de preferência que a empresa compre isso, depois que o custo de desenvolvimento, toda aquela hype, como é que a gente diz isso em português, o modismo, a novidade, já foi paga para o outro, tá? Não sejam vocês entusiasmados com o negócio. Deixa alguém testar primeiro. De fato, melhora a comunicação com o cliente? E talvez até melhora essa comunicação com o cliente de uma forma que a gente consegue já relacionar com ganhos da empresa, Então, o que o cara dizia era simplesmente não se entusiasme com tecnologia, porque quem se entusiasma com tecnologia paga caro por ela. Compre tecnologia, lembra que a ideia principal dele é compre tecnologia de infraestrutura. Infraestrutura que é aquele negócio que você usar vai ser bom, porque já tem um monte de outras pessoas usando também, né? Fica mais barato para você, os outros entendem, e de novo, você vai fazer isso porque a tecnologia não é central para o teu negócio. Você sendo, eu falo sempre que a fábrica de mesas e cadeiras que está nessa sala aqui, essa fábrica não vai, a princípio, se posicionar melhor no mercado por ter desenvolvido um sistema de informação, ou pelo menos por ter desenvolvido a tecnologia. Ela pode até desenvolver um sistema para ela, né? Mas a tecnologia de sistema de informação que vai permitir que ela interaja melhor com o cliente. Deixa alguém da informática fazer isso. Essa questão, o que tem que ficar claro para vocês, assim, de novo, o CAR não estava falando para a gente de tecnologia. Porque, claro que, se você está em uma empresa de tecnologia, você vai ter que criar a novidade, você vai ter que criar aquela tecnologia que o CAR chamava de, dizia assim, que tinha benefícios proprietários, porque vai ter benefícios proprietários para você. Você vai poder vender para os outros, e os outros vão usar como se fosse infraestrutura. Jóia, quem mais? Um monte de gente levantou a mão dizendo que leu. Então, agora, se vocês leram, e se vocês não leram na frente do... De novo, eu não lembro teu nome. Débora, diga lá. O que é que chama a atenção nas dimensões lá do grupo de Elonga? Então, a Débora está falando desse modelo aqui. Que, inclusive, foi o modelo que me fez incluir lá a entrevista com o Ephraim McClink, depois para a nossa próxima aula. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar aqui. Quem está se arriscando, está falando, alguma coisa está mostrando que leu, já está valendo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho no modelo do Ephraim McClink e do Delonga. Quem é que pode me dizer aí, por exemplo, quando eu estou falando em tempo, por que a gente tem que tratar diferente, ou a gente tem que perceber como sendo distintas as atividades relacionadas àquilo que ele chama de operações atuais e ao que está relacionado a desenvolvimentos futuros? Fala um pouquinho mais alto, Márcio. Operações atuais, o esforço que você vai estar fazendo, acho que, deixa eu ver se eu traduzo, você está querendo dizer assim, nas operações atuais, a gente está fazendo, quando muito, melhoria contínua. Talvez, mas até menos do que isso ainda, você já tem o Excel e, de repente, você encontra algumas, você começa a usar umas funções que você não usava antes para ganhar mais eficiência dentro do Excel. Antes você fazia lá, vamos dizer, a soma de várias, o cálculo lá, somando diversas células, vamos supor que você pudesse uma, mais a outra, mais a outra, mais a outra, depois você muda para o uso de uma função soma que já soma todo mundo e que permite, inclusive, que se você incluir uma linha a mais ali no meio, ele já percebeu, incluir uma linha no meio de um conjunto de linha significa que, se aparecer um valor naquela célula, naquela coluna, eu tenho que incluir ela também na minha soma. Então, perceba, eu estou melhorando, mas notem, é uma melhoria incremental. Melhora um pouquinho, vou melhorando, vou fazendo o que eu já fazia, isso é melhorando um pouquinho. Com relação a operações atuais, se eu já tenho um software que eu utilizo na empresa, ou se eu já tenho um software, se eu sou empresa desenvolvedora, se eu já tenho um software que eu vendo para outros, o que eu vou fazer com relação a esse software no futuro é perceber que tem um problema, é consertar bugs, diminuir as vezes em que acontece, de fato, o software travar. Eu posso lá, alguns clientes dêem uma ideia lá que parece bacana e não confronta todo o resto do software, eu posso criar alguma facilidade, alguma funcionalidade adicional, e vou... Isso tudo se refere a operações atuais, é o que eu já faço e eu vou procurar melhorar aquilo que eu já faço. Melhorar o que eu já faço significa me tornar mais eficiente. Fazer coisas diferentes daquilo que eu já faço e fazer coisas diferentes que são mais valorizadas pelo cliente, por exemplo, significa ser mais eficaz. Então, esses dois termos... Eu já acho que desde a primeira aula eu venho fazendo uma distinção entre eficiência e eficácia, mas essa é a aula em que a gente tem que dizer assim, a partir de agora não dá mais para eu lidar com essas duas palavras como se fossem sinônimos, pelo menos não dentro da disciplina de fundamentos. O resto do mundo, aí você perguntar lá para os pais de vocês, para o irmão mais velho, para alguém, para uma outra pessoa, qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? É possível que muita gente diga que estão sinônimos. Para nós elas não vão mais ser sinônimos, porque fazendo essa distinção entre eficiência, e eficácia, a gente entende, entendendo como dois conceitos diferentes, a gente sabe que a gente tem que melhorar aquilo que a gente já faz, ser mais eficiente, e a gente sabe que a gente tem que fazer coisas melhores do que aquelas que a gente faz. Fazer outras coisas melhores, o que significa ser eficaz. E aí eu já não sei o que vocês consideram que é mais importante é ser eficiente ou ser eficaz. Em outras palavras, é atuar nas suas operações atuais ou pensar nos desenvolvimentos futuros? Oi? Dá para falar os outros? Dá, claro, tudo é possível nesse mundo. Ainda mais uma disciplina como essa que permite que metade das questões que eu coloco no carro, a gente tem gente lá dizendo pô, mas eu acho que a minha resposta mais certa é do professor. Porque eu penso no exemplo do hardware, por exemplo, eu quero falar, o SC... Desculpe, exemplo do? Do hardware. Do hardware? Tá. O SC, na época, que ele desenvolveu, tecnicamente, ele seria mais eficaz, porque eles pensaram, eles elaboraram um sistema diferente, o HD, ele é físico. O HD, se ele é um arquivo, ele vai na plaga, o atuja vai, o atuja vai dentro. O SC, eles fazem uma mini placamento, o processo mais eficaz. Mas se eles não tivessem melhorado a eficiência, vai ser até o longo dos anos, vai ser isso. Porque só o custo não faria mais a pena. Isso. Então, acho que tem as duas coisas. Eficiência tem muito a ver com preocupação com custo. Eficácia tem preocupação com valor. E a gente pode voltar no Nicolas Carr lá de novo, né? Por que o Nicolas Carr é tão preocupado com o custo da tecnologia de informação? Porque ele diz que para a maior parte das empresas, tecnologia de informação não é um negócio. Então, ela tem que se preocupar e manter custo baixo ali, porque o que o cliente está comprando dele não é a tecnologia de informação. Então, vamos manter custo baixo? E para manter custo baixo, vamos usar o que é infraestrutural? Não vamos inventar moda? Era essa a ideia dele, né? Por outro lado, se a gente passa a olhar a partir de uma perspectiva de valor, você pode ter uma nova tecnologia e pode permitir que você faça uma coisa completamente diferente. O que, de novo, a maior parte dessa empresa, é difícil você fazer uma coisa completamente diferente dentro de uma empresa, de uma organização que já está consolidada. Vocês lembram lá do capítulo 0, lá quando falava dos riscos de trajetória? A maior parte das empresas acaba morrendo em algum momento simplesmente porque ela não consegue ser estratégica mais. Ela ficou tão boa em fazer aquilo que ela faz que ela só consegue ser mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente em algo que, de repente, deixa de fazer sentido para o mercado. O mercado não quer mais aquilo. então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. Eficiência é muito bom enquanto a gente está pensando dentro da caixa, pensando que aquilo que a gente faz é o melhor que tem a ser feito. E daí a gente só quer fazer aquilo melhor ainda. mas, de tempos em tempos, ou porque surgem novas oportunidades tecnológicas, inclusive, ou porque, às vezes, a cultura da sociedade muda, quer dizer, a sociedade muda, passa a perceber outros valores como sendo mais importantes, em alguns casos, inclusive, em função, de novo, de interferência de novas tecnologias, novas tecnologias mudaram, mas mudaram a forma como as pessoas pensam. Então, elas agora não querem mais a mesma coisa. Não é nem por uma questão de que você tem tecnologias que permitem entregar coisas diferentes, elas não querem mais aquilo porque elas cansaram daquilo. Então, nessas horas, é a hora em que a gente deveria pensar em fazer algo diferente. A gente vai... A maior parte do livro aqui, talvez seja, nesse ponto, eu tenho que concordar com a Gabriela, a maior parte do livro, quando a gente fala em TI estratégica, a gente, em geral, está falando em TI que pode mudar aquilo que se faz. Mas aí, eu diria, a maior parte do livro está sendo escrita para a gente que esteja trabalhando e empresas de TI. E tem que pensar como é que eu consigo fazer isso aqui ser estratégico para mim, não para o resto do mundo. E para ser estratégico para mim, eu tenho que pensar em como é que eu transformo isso aqui em infraestrutura para o resto do mundo. Então, empresas de TI estão sempre tentando ser disruptivas, elas querem criar algo que torne aquilo que existia antes o cata. porque daí ela vai vender o produto dela para todo mundo. Só que depois que ela vender o produto dela para todo mundo, ela mesmo vai começar a entrar em uma situação em que ela está se colocando numa posição de quem vai ser a próxima sucata. Por quê? Porque depois que a tecnologia virou infraestrutura para todo mundo, ela já não pode mais fazer mudança radical também. Porque mudança radical significa gerar dor de cabeça para todo mundo que está usando aquilo lá como infraestrutura. por quê que a Microsoft teve tanta dificuldade em ir para a nuvem? Qualquer criança da década de 90 já começava a perceber assim, opa, a conectividade que começou a acontecer aqui em função da internet e tudo, não faz mais muito sentido eu fazer todo o meu processamento local. pode ser que eu agora queira começar a me conectar a aplicações que estão aí espalhadas na nuvem. Eu não usava o termo nuvem ainda, mas espalhadas por aí. A Microsoft olhava para isso e dizia não, não pode ser assim. Não, nós não vamos nessa direção de colocar as aplicações ou os aplicativos na nuvem. Por que a Microsoft dizia isso? Porque ela tinha criado uma infraestrutura no mundo baseada em cada PC, cada computador pessoal tinha uma cópia do Windows e uma cópia do Office pelo menos. E agora ele vai dizer que você está querendo trocar isso aí por alguma coisa que vai ficar lá na nuvem, quer dizer que não vai mais precisar, cada pessoa não vai mais precisar comprar uma licença. O que qualquer criança na década de 90 que entendesse um pouquinho de computação podia dizer é exatamente isso. Não vai mais precisar de licença nem do Windows nem do Office. Microsoft vai dizer ah, agora entendi, então vou entrar nessa câmera, gostei dessa ideia, vou seguir por aí. Não, ela tem que firmar, percebe, ela tem que seguir o caminho dela dizendo não, vou firmar minha ideia lá e vou continuar insistindo que vou continuar sendo eficiente, vou tentar entregar mais do mesmo para que as pessoas não vão nessa direção. Até que um momento a inovação disruptiva é tão forte que as pessoas dizem olha, Microsoft você fica sozinho aí porque o que era uma boa infraestrutura no passado agora nós já não estamos percebendo mais como ser uma melhor infraestrutura. Dá para dizer que acontece essas questões de evoluir por causa da Microsoft que evoluiu para esse sistema de nuvem por conta da concorrência? Com certeza, não, a Microsoft só foi para a nuvem mas ela foi atrasada e não foi atrasada com relação a Google, não, ela foi ela já foi atrasada com relação a uma empresa que talvez vocês nunca ter ouvido, não, deve ter ouvido falar porque vocês estão me informando, a Netscape mas ela foi atrasada com relação a Netscape a Netscape criou o primeiro o primeiro browser mais desculpe Netscape agora não, a Netscape não é não, é Netscape eu estava pensando na Netflix aqui será que eu estou falando Netflix? é a Netscape justamente, a Netscape era uma empresa que criou o primeiro browser não foi o primeiro browser o que eu diria gráfico não era formato texto mas não foi o primeiro que existiu mas foi o primeiro que foi competitivo o que não mostra que mesmo lá no início quando você está começando uma tecnologia nova olha, até lá no início às vezes você tem que tomar cuidado para não ser não ir muito fundo na tal da estratégia ofensiva porque aqueles que abriram o caminho para que o mundo entendesse opa, existe essa possibilidade de a gente ir para um para um mundo mais visual e tudo aqueles que começaram lá atrás não foram nem sequer os que deram o passo que tornou isso o mais possível a Netscape foi a primeira a ter assim um amplo uso em nível mundial mas antes dela houve outros outros browsers outros navegadores gráficos mas que talvez tivessem ainda vindo antes do seu tempo tem vindo no momento em que eles vieram para educar a gente para a gente fazer entender que aquilo era importante e para a gente na hora que a Netscape chegou a dizer é isso que a gente quer como usuários e daí depois que a gente disse é isso que a gente quer o que a Microsoft fez a Microsoft usou uma opção que ela tinha que ninguém imagina ser tão poderosa mas que é muito poderosa na área da informática a Microsoft já tinha milhões de usuários e daí ela apesar de estar atrasada em geral tem aquela ideia que o informático é quem vai na frente primeiro a seguir fica com tudo mas embora a Microsoft tivesse atrasada ela conhecia muito bem uma ideia de custos de troca de você mudar de fornecedor e naquele momento a maior parte das pessoas que estavam instalando o Netscape no seu computador o Netscape como navegador eram pessoas que tinham que usar o próprio o próprio Windows para a partir dali conseguir instalar o navegador imagina você instalar o seu primeiro navegador não é coisa trivial para qualquer usuário tinha um esforço você vai dizer assim quanto tempo a pessoa precisava para instalar um navegador ela precisava já tinha algumas enfim ela precisava de algum esforço que era maior do que a maior parte das pessoas porque hoje obviamente todo mundo abre quando liga o seu computador já quase que aparece automaticamente uma página de browser ali na frente para a pessoa fazer alguma coisa mas e antes de colocar o primeiro browser e daí o que a Microsoft muito estrategicamente do ponto de vista dela começou a fazer a partir da próxima versão do Windows ela já mandava o Windows com o Internet Explorer que era o na época hoje é o Edge que eles têm mas o Internet Explorer que era o browser o navegador dela já pré-instalava e mesmo ele sendo talvez pior tecnicamente do que o Netscape ele já estava lá então para a maior parte das pessoas acabaram aderindo ao Internet Explorer simplesmente porque eles teriam que entrar no Internet Explorer procurar pelo pelo Netscape instalar o Netscape e daí para poder passar a utilizar o outro browser embora o Netscape tenha sido assim por uns seis meses um ano todo mundo dizia essa aí é a empresa que vai desbancar a Microsoft o tempo da alegria deles foi esse seis meses um ano chegando essa posição da Microsoft para mim ela foi bastante conservadora no sentido de que a adesão de sistemas em nuvem é mais como uma estratégia de manutenção dos usuários que só levantem ó eles têm nuvem mas a gente já tem você já tem a licença e tal dos nossos que também tem a ver com o fato de a Microsoft estar muito mais centrada em computadores pessoais e não em dispositivos móveis como é o caso da Google com Android então acho que eu estava tentando enquanto você falava tentando entender porque que essa posição na Microsoft está tão diferente da Google e aí eu cheguei nessa conclusão que tem a ver com o dispositivo para o qual eles a posição deles ser diferente da Google é que como sempre acontece eles estão aprisionados a decisões que eles tomaram antes diferentes das decisões que a própria Google tomou porque a gente vai começar a gente já está começando a ver isso com a Google a Google já foi uma empresa que lá no início a gente disse por que que a Microsoft é tão conservadora e não consegue perceber isso que a Google percebe tão facilmente mas nos dias de hoje a Google já tem dificuldade de perceber muita possibilidade nova por que? porque agora a Google também virou uma empresa velha presa a sua estratégia e sua trajetória de sucesso então todo mundo que está preso a sua estratégia e trajetória de sucesso tem dificuldade de perceber quando surge alguma possibilidade nova é por isso que tem espaço para disrupção senão nós nunca mais deixaríamos de ser escravos da Microsoft ou da Google ou quem quer que tivesse um domínio temporário isso tem muito a ver com o público alto que usa o serviço dessas empresas também tipo as novas gerações já nem o Google usam então você corre a buscar informação no TikTok então tem uma isso é sério tem uma margem grande de mercado aí abrindo também para essas novas gerações e aí eu acho que para mim mesmo fica marcado como a minha geração ali dos anos 90 ali é uma geração que já não tem mais tanto a preso a preso por software da Microsoft apesar de ser o maior do Windows e as gerações anteriores também tem uma preso muito maior porque eles não existe uma geração que eu diria que é possivelmente a ideia é a geração que ainda está no controle do mundo que pensa com Microsoft na cabeça tem uma geração que vai estar no controle do mundo daqui a 5 ou 10 anos que pensa com a cabeça do Google e tem uma outra para mim o que eu conheço de TikTok é dancinha é a única coisa que eu consegui ver eu não tenho uma conta do TikTok então tudo que eu vejo parece problema mas não consigo imaginar como é que alguém vai buscar a informação no TikTok mas eu não consigo porque eu também estou preso na minha trajetória de sucesso eu nunca fui buscar isso oi? como é que é? eu procuro primeiro no TikTok se não tiver uma família o TikTok então ele funciona como uma sim, é mais completo é, você vê que é interessante pela primeira vez na vida eu estou sabendo aqui que o TikTok pode ser uma fonte de informação sabe o quanto isso aí vai mudar a minha vida a partir de hoje? provavelmente nada sabe que eu vocês estão achando que eu vou sair daqui correndo para entrar abrir uma conta no TikTok para ver como é que né? não precisa oi? mas notem que então agora notem que tem algumas dessas tecnologias que elas acabam inclusive permeando até essas questões meio quase que geracionais também tá? por exemplo chat GPT eu acho que é algo que está influenciando afetando todas digamos tomadores de decisão de todas as idades aqueles que estão no controle das empresas hoje aqueles que vão estar no controle das empresas daqui a 10 anos e aqueles que vão estar no controle das empresas daqui a 20 anos então essa é de fato me parece ser uma tecnologia muito mais com potencial muito mais disruptivo do que o TikTok embora eu possa estar completamente equivocado porque de novo eu estou falando uma coisa que eu não vou isso foi eu acho que é uma coisa que você falou mas o que acontece o TikTok vem com dinheiro então a galera ganha muito dinheiro quem consegue fazer um conteúdo legal então assim é muito na realidade para a nossa geração principalmente é muito mais fácil muito adversário eu até tenho que começar a estudar isso aí então porque parece que o TikTok ainda é uma ferramenta importante que é a minha área de estudo mas o TikTok está fora do meu radar de inteligência coletiva inteligência coletiva cada um de nós sabe alguma coisa e a gente devia devia falar na hora que a gente sabe devia baixar a orelha e ficar quietinho na hora que a gente não sabe mas assim por exemplo deixa eu perguntar para vocês eu vou dizer o seguinte então eu vou dizer eu vou dizer uma coisa para vocês que vale muito para a geração de vocês quem conseguir fazer isso tá oi não é craque é alguém que vai se diferenciar tá então insisto em fazer isso eu sei que é uma das reclamações de vocês né é o tamanho dos textos da disciplina e tem que focar para ler que vai por isso tem um videozinho já também não é uma alternativa aqui tem que fazer as duas coisas mas como eu já sei que a leitura talvez seja meio desfocada em algum momento você está fazendo aquilo ali vendo tem outras opções mas quando eu digo assim quem conseguir estabelecer ainda conseguir ter essa capacidade de uma concentração mais profunda vai se diferenciar porque nós estamos sendo treinados não é só a geração de vocês a minha também tá todos nós estamos sendo é é bombardeados por por enfim não só por informação mas por por estímulos que nos tornam cada vez menos capazes de nos concentrarmos e sabe o que acontece com aquilo que pouca gente consegue fazer claro se continuar sendo importante tá aumenta o valor tá é aquela por que que eu eu mentei aqui por que que esse povo que eu estou anotando o nome aqui vai ganhar uma estrela gorda hoje continuou a carta só que eu não ia continuou a procura só que eu não ia faltando o foco tá se falta foco pra todo mundo aquele que tem foco vai se diferenciar tá então eu só quero dizer isso aqui pra vocês tentem treinar o foco tá tentem fazer o seguinte pô na hora que eu vou fazer a minha leitura eu vou desligar o meu celular tá se eu estiver fazendo a leitura eletronicamente que eu até prefiro que vocês façam pra não ficar matando a árvore né eu vou ter algum jeito de silenciar outras coisas que possam piscar na minha tela tá eu vou fazer isso eu sou uma pessoa que deixa o meu celular no mundo o tempo todo mas aí por saber o meu celular eu vou atrás de saber isso é uma outra questão é não de fato as nossas tecnologias nos transformaram em pets de um jeito que a gente a gente é um pet obediente a gente vai lá o tempo todo ver o que o nosso mestre quer da gente né eu sou a pessoa que eu tenho que eu tenho mas eu vou dizer o seguinte todos nós temos TDAH hoje em dia há 30 anos atrás ninguém tinha ou pronto ninguém era diagnosticado agora se for de fato se as pessoas forem ver é provável que metade da turma tem tá e eu não sei se isso aí não é adquirido tá eu não sou médico tá eu não sei o quanto é adquirido mas eu posso dizer o seguinte que a geração de vocês tem muito mais TDAH do que gerações anteriores isso tem porquê nós estamos o tempo todo sendo estimulados né diga ansiedade né quer dizer gente eu não quero polemizar aqui sobre alguma coisa que eu não sei o que eu sei é o seguinte né e eu inclusive inclusive foi a turma do semestre passado que me fez perceber assim Alexandre eu acho que se você for fazer um teste disso aí você vai ser diagnosticado tá os meus alunos falaram eu nunca pensei que eu ia ser diagnosticado mas é uma característica e vamos dizer assim não é da geração é uma característica dos humanos que vivem nesse planeta nesse momento nós todos temos somos mais ansiosos do que foram os nossos pais e avós tá nós todos temos tem uma série de coisas acontecendo aí eu acho que é essa quantidade de estímulo que a gente tem acesso é muito forte mas nós todos estamos submetidos a uma carga de estímulos muito maior do que no passado e isso faz pelo menos com que muito mais a gente se perceba como tendo alguma dessas dessas síndromes diga então o TTH é 30% um genético paterno o meu pai tem eu e meu irmão e o irmão dele tem um filho que tem que pegar e de novo a minha questão é só que o teu pai foi diagnosticado com que idade ele nunca nem foi dedicado então perceba que em gerações anteriores você pode até dizer assim de novo eu não quero polemizar muito com relação a isso porque eu não sei sobre isso o que eu sei é que hoje nós temos nós estamos muito mais propensos a ser não só diagnosticados como nos percebermos como tendo alguma diferença dessas em relação ao resto do mundo quando para as gerações anteriores só iam ser traços de personalidade tem aquela pessoa que é mais eu por exemplo quando eu tinha 10, 12 anos de idade eu lembro que o pessoal fazia lá no meu bairro o pessoal fazia festinha no carnaval tinha festinha de carnaval na casa de nós tínhamos 10, 12 anos de idade também não era para ir pular mas cada dia na casa de um e eu já ia para aquele negócio ficar amarrada levar meu livro embaixo do braço achava o lugar mais quieto o lugar ia ler cara eu devia ser o bicho mais estranho mais estranho na boa palavra mais diferente de todos os outros não tenha dúvida mas todos nós somos não tenha dúvida nós todos nós somos de alguma forma mas eu nunca o que eu estou quer dizer assim e a nossa sociedade tem uma tendência muito grande de ir na direção da individualização tentar separar cada um isso aqui é essa síndrome aquilo ali é outra mas na verdade e se a gente pensar nisso tudo como sendo só traços de nós temos traços de personalidade tem gente que é hiperativa tem gente que é hipoativa tem gente que é sabe que não consegue parar de pensar em novidade tem gente que adora a rotina mas será que nós precisamos de todos os leigos e de fato o fato da gente se classificar como diferente estou falando aqui de coisas que eu não sei sei tanto quanto vocês ou menos até porque nunca fui nem sequer exposto a uma ferramenta de diagnóstico nesse sentido mas o fato de nós todos agora podermos ser identificados como tendo essas particularidades da nossa da nossa própria personalidade de que forma que isso afeta o nosso comportamento perante a sociedade isso serve para que a gente se justifique e diga assim ah eu sou diferente e preciso ser percebido como diferente será que nós precisamos ser enfim no fim das contas ser percebido como diferente ou percebido como igual qual é a diferença que faz mas o que é legalmente aí fica mais estranho ainda a gente tem que definir legalmente qual é a diferença entre uma coisa e outra mas será que isso aí precisa ser determinado legalmente será que isso aí não é percebido em alguns casos mas você não consegue fazer determinadas coisas você consegue fazer outras né é de novo eu acho que isso é o grau de ansiedade pra mim o problema justamente o quanto que a sociedade nos torna ansiosa e fazer a gente se preocupar com a expectativa da sociedade eu lembro que eu lia lá e eu disse assim não estou nem aí até porque a sociedade não me rotulava isso me rotulava pelo menos nunca mas eu prefiro ler meu livro aqui e se eu sei que a festa vai ser longa eu já levo dois livros que daí dá mais tempo de de novo cada um com as suas características e o mundo tem espaço pra todos nós com as nossas diferentes características mas assim o que eu digo eu fui eu fui rotulado também durante a pandemia eu fui rotulado deficiente agora com 53 anos de idade eu descobri que eu era rede deficiente você vai dizer minha deficiência não é alguém notou alguma deficiência física em mim? e agora não não? é uma pista eu uso óculos mas de usar óculos a ser deficiente eu pude tomar vacina antes de todo mundo por causa disso talvez eu pudesse até me aposentar antes por causa disso eu tenho visão molecular eu enxame o olho só é uma deficiência legal nunca me fez diferença na minha vida assim, sabe? pessoalmente e cara ele foi até meio estranho caramba sou deficiente olha de fato imagino que alguém que não obviamente quem não enxerga com os dois olhos é uma tremenda de uma deficiência e eu não gosto de novo eu sei que nós hoje nós temos até dificuldade com as palavras a gente fica lá dizendo assim puxa, mas você chamar falando de uma deficiência mas de fato é um handicap é uma coloca pra trás em algum aspecto depois que me disseram que eu era deficiente eu comecei a pensar assim puxa, será que eu teria sido alguém mais completo de alguma forma se eu tivesse o outro olho eu cheguei à conclusão que sim eu ia jogar pinipongi melhor eu acho talvez eu fosse o melhor jogador de vôlei porque embora até tenha jogado vôlei eu tenho que admitir que eu não era o melhor cara pra cortar porque eu não tinha visão de profundidade certa agora com 55 anos de idade descobri isso ah, então é por isso que eu não cortava direito me parece quase mais uma desculpa para ser ruim o professor descobriu agora não, eu não descobri agora que eu tenho visão monocular eu descobri agora que eu sou deficiente porque a deficiência a visão monocular virou deficiência por decreto de novo, por lei em um determinado momento então e aliás eu só virei deficiente mesmo com 50 e poucos anos de idade que foi quando saiu uma lei que diz que a visão monocular é uma deficiência e de novo como lei lei é aquele negócio alguém que iria lá para atender a dificuldade de alguém no meu caso não fez acho que se fez alguma diferença foi tão pouco que eu nem sequer nunca percebi que eu tenha sido prejudicado por causa disso eu imagino que até sinceramente eu acho que alguém ser e eu era hoje eu não sou porque eu inclusive sou um deficiente visual porque eu não preciso de óculos porque o óculos é para aquele problema de velho de não ter braço comprido o suficiente para conseguir enxergar sabe que ele vai perdendo a visão de perto então você precisa pôr as coisas mais longe então se eu colocar um livro com dois metros de distância eu consigo ler mas se eu colocar ele aqui na distância do braço sem óculos não mas enfim hoje eu não preciso nem do óculos para andar por aí mas o fato de ter vamos dizer essa deficiência legal me dá inclusive algumas vantagens legais que eu fico até questionando se devia ter ou não que para mim não fez a diferença ainda assim quer dizer a gente vão colocando a gente em caixinhas tão separadas um do outro que poxa vida se eu posso tomar vacina antes do resto do mundo porque não vamos lá tomei vacina antes vamos voltar aqui para o nosso Delonio e Macri mas de novo não quero que você eu só acho assim tem coisas que a gente tem que refletir nem pensar eu acho que o fato de hoje a gente ter capacidade de fazer a gente faz muito mais diagnóstico do que quer que seja do que a gente fazia no passado e esses diagnósticos nos separam em muito mais caixinhas do que nós nos separávamos antes e eu não sei se as caixinhas necessariamente nos ajudam em nenhum aspecto da vida porque eu não vejo a nossa sociedade como sendo melhor olha você vai achar estranho isso mas não vejo ela sendo mais inclusiva não vejo eu vejo ela sendo mais capaz de vamos dizer de permitir vamos dizer de como se diz assim de permitir de dar visibilidade a pessoas diferentes mas não vejo que necessariamente necessariamente eu não vejo como sendo mais inclusiva ela só é mais às vezes ela só é mais assim esse é diferente daquele que é diferente daquele que vai mostrando o quanto nós somos diferentes fala muito mais nas nossas diferenças a nossa inclusão fala muito mais nas nossas diferenças do que nas nossas igualdades e para mim está isso acho que a gente tinha que falar muito mais para ver o que existe em comum entre todos nós e não o que existe de diferente para melhorar a nossa humanidade mas enfim vamos voltar aqui para o nosso foco que é o que a gente sabe o que nós estamos falando a conversa de boteco vocês estão falando com alguém que não sabe do que está falando sabe tanto quanto vocês é só papo de boteco mesmo não considerem que o professor sabe mais disso do que vocês o que vocês podem considerar é que eu tenho talvez uma visão de alguém que tem 30 anos a mais de idade que portanto percebeu o mundo de uma forma diferente percebe o mundo de uma forma diferente mas eu digo o seguinte eu não sei se eu não sou da primeira geração de humanos que tem dificuldade de dizer para os filhos estou te entregando um mundo melhor do que aquele que eu recebi dos meus pais em outras palavras eu não sei se o mundo que nós entregamos para vocês é melhor do que o que nós recebemos dos nossos pais aliás tenho sérias dúvidas disso e tenho sérias dúvidas sobre se o mundo que vocês vão entregar para a próxima geração vai ser melhor então tudo o que nós temos feito dizendo assim todas as bandeiras que nós temos levantado me parece que nós temos levado mais para nos separar do que para nos unir apesar de essa separação ficar escondida atrás do vamos dizer das mordaças do politicamente correto então acho que a gente tem que nesse tipo encontrar formas de falar mais sobre as coisas mas ao mesmo tempo também respeitar mais a visão de quem olha para o mundo de uma forma completamente diferente porque afinal de contas a incoerência está aí nós estamos querendo justamente salientar as diferenças mas não estamos querendo entender as diferenças bom falamos aqui em operações atuais e desenvolvimentos futuros pensem aqui até o seguinte uma operação atual normalmente o que eu faço com aquilo que eu já tenho eu dou manutenção eu dou suporte a TI está lá para dar manutenção e suporte para aquilo que ela já desenvolveu eu até faço melhoria contínua mas é isso que eu faço diga eu estava pensando aqui será que a eficiência na operação atual ela não pode se tornar a própria eficácia eu tomo como exemplo a Apple por exemplo uma câmera que eles já desenvolveram que era boa mas sempre inovando na qualidade no custo faz com que as pessoas comprem pela câmera que está sempre se inovando mas não precisamente em algum modo você tem toda a razão aí se vocês lembrarem da aula anterior lembra que eu disse como é que se dava a base da concorrência eu dizia a base da concorrência se dá ou pelo ajuste sem entregar alguma coisa muito ajustada na necessidade específica no cliente ou pelo preço ou pela tecnologia a Apple é um exemplo de empresa que a eficiência ou ela ter vamos dizer assim a melhor tecnologia pelo menos na percepção de um determinado público que compra os produtos dela e isso faz com que ela seja nesse momento imbatível naquela vamos dizer naquela linha de produtos o problema é que essa eficiência dela significa fazer sempre mais do mesmo e melhor daquilo e a hora que aquilo não for o que o mercado quer mais ela não vai perceber e não é um alerta que o que puxa você vai gravar aqui mandar lá pra Apple dizer ó minha professora tá dizendo que vocês vão perceber ninguém percebe tinha uma época que eu tinha uma disciplina de planejamento estratégico eu chegava na primeira aula e dizia pros alunos assim gente essa aula aqui é uma aula de um charlatão vou ficar ensinando vocês a fazer planejamento estratégico com todas as melhores ferramentas que a gente tem pra planejar o futuro e eu vou dizer o teu plano vai ser a tua armadilha porque a gente não consegue planejar fora da caixinha a gente só consegue planejar com base naquilo que a gente já tem e aquilo que a gente consegue imaginar pra frente e vai ser alguém que não vai nem fazer planejamento nenhum vai chegar lá e dizer cara aquele cara não faz sentido nenhum por que ele tá fazendo daquele jeito não fez planejamento estratégico nenhum mas percebeu que o mundo já é outro que o mundo é do TikTok não é mais da Microsoft e é por isso que acontecem essas rupturas porque alguém vai perceber e por mais planejamento que você tenha feito o teu planejamento foi sempre dentro da caixinha a gente não consegue fazer planejamento pra melhoria disruptiva por exemplo ah vamos garantir que a nossa empresa seja a empresa da inovação sempre tem algumas empresas que até tentam ir nessa linha ele diz assim olha eu vou estar sempre gerando a nova inovação mas é difícil inclusive encontrar exemplos aí a 3M por exemplo é uma empresa que mais ou menos se propõe a fazer isso 3M é aquela que fez o post-it e tem uma uma das empresas que mais tem patentes no mundo porque eles estão pensando um monte de coisas e encontrando enfim desenvolvendo coisas diferentes nas mais diferentes áreas mas note é que talvez pra essa empresa o negócio dela é justamente fazer isso essa talvez seja um dos poucos casos que ele pode dizer assim ela pode continuar com o planejamento estratégico dela porque o planejamento estratégico dela não é derrubar aquilo que já fez sucesso pra ela ela inventou um post-it no momento mas ela se ela no momento seguinte inventar uma outra forma de fixação que permita uma fixação temporária tão boa quanto o melhor do post-it ainda ela pode derrubar o leque de produtos dela é muito pulverizado ela não ela não está presa àquele produto especificamente ela está presa à ideia de que ela inova sempre mas são raros os exemplos de empresas que são assim e talvez seja muito difícil a empresa ser assim por isso não devo nem recomendar crie uma empresa para ser inovadora o tempo todo porque depende de você sucatear o teu próprio o teu próprio sucesso passado para tentar construir o sucesso futuro o que acontece com os desenvolvimentos futuros aqui desenvolvimento futuro dentro da se você tiver duas se você tiver uma empresa de se nós fossemos aqui uma empresa que tivesse operações atuais e desenvolvimentos futuros eu perguntei a dividir gente metade do lado da turma vocês são operações atuais vou botar um muro aqui na frente até porque eu não quero que vocês conversam esses caras aqui porque o negócio de vocês é garantir que o que existe vai continuar funcionando e esses caras aqui o negócio deles é pensar no novo esquecer eles nem sabem que existe o que nós tínhamos antes porque se eles souberem que já tem alguma coisa eles vão querer aproveitar a hora que ele for tentar aproveitar o que já tinha antes ele já se ancorou já se prendeu naquilo então o departamento que faz manutenção tem uma vou chamar aqui de personalidade personalidade do departamento quer dizer assim as pessoas que trabalham lá tem um jeito de lidar com a informática um departamento de manutenção pensando mais talvez até mais rápido mas suporte você vai ver o pessoal de suporte eles estão ali às vezes falando no chat com 10 usuários distintos em 10 telas diferentes ouvindo música jogando alguma coisa enfim fazendo a única coisa ao mesmo tempo e ele consegue dar conta de tudo o cara de suporte é um cara que eu diria assim ele pode ser esse multitarefa ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo porque aquele suporte que ele vai dar para alguém é algo que já apareceu 500 outras vezes com outros com outros usuários e dificilmente vai gastar muita energia para resolver o problema de um deles então daquelas 10 telas que ele tem 9 são é conversa meio direta já resolve e acabou tem um lá que é um pouco mais complicado e talvez esse que é um pouquinho mais complicado ele vai até escalar para uma outra área dentro do setor lá que talvez até seja alguém que aí não pode estar fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que ele vai ter que se focar mais mas o pessoal do desenvolvimento do lado de cá aqui tem que ser um ambiente possivelmente mais quieto porque o cara está ali codificando eu sei criar código hoje é diferente de criar código há 40 anos atrás quando você fazia isso em linguagem máquina é mais fácil a gente usar as nossas linguagens quase que humanas e é possível que esses caras hoje também já estejam aqui com duas ou três telinhas juntas porque eles ao mesmo tempo que estão codificando criando o código deles ali eles estão lá com o chat GPT pedindo para o chat GPT já gerar algum alguma ideia de código que ele possa fazer um ctrl c e ctrl v lá para dentro do que ele está fazendo então mesmo nos desenvolvimentos futuros a gente já está criando várias telinhas ao mesmo tempo já é gente mais ansiosa do que eu vou chamar o avô não o avô não o avô ancestral mas o avô de profissão dele alguém que que estava desenvolvendo fazendo desenvolvimento futuro lá na década de 60 o o o o o o o o na década de 60 você está falando lá 60 anos atrás né E aqui com relação à abrangência, gente. Qual é a diferença entre aplicações específicas e aplicações de infraestrutura? Na forma como eu vou tratar delas. Aplicações específicas é para um determinado setor, e para infraestrutura é para toda a empresa. Isso, como é que é o nome mesmo? Iago. Iago. Vou botar o Iago aqui na nossa lixinha. Talvez eu tenha esquecido umas pessoas aqui. O Tomás também. O Tomás já pôs. O Arthur, talvez daqui a pouco eu ponha ele, mas por enquanto eu não pôs. Aplicações específicas, então, como diz lá o Iago, afeta um grupo específico, alguma pessoa só. Às vezes um grupinho de pessoas trabalha no mesmo departamento. Agora, aplicações de infraestrutura, se um departamento aqui me pede, olha, você pode incluir um campo adicional aqui nesse formulário que você está criando, porque para mim é importante essa informação, aí eu incluo esse campo aqui, só que esse campo tem que ser gerado lá para um outro departamento. É bom que aquele outro departamento tenha sido consultado e tudo, porque às vezes o outro departamento não tem como incluir aquela informação. eu lembro uma vez que eu vi um relatório de um banco, que diz que eles tiveram que refazer todas as análises de seguros que eles tinham lá, porque eles estavam percebendo que eles tinham muitos clientes já muito idosos, só que eles começaram a desconfiar que aquilo lá estava errado. Quando eles viram que tinha, inclusive, a maior parte desses clientes mais velhos tinha nascido em 11 de novembro de 1911. E eles disseram, pô, mas o cara não nasceu em 1911? Isso aqui foi na década de 90, tá? Então, tudo bem, na década de 90, não. Alguém que nasceu em 11 tinha 80 e tantos anos de idade. Mas é possível que ele tenha tanto velhinho assim com conta com a gente, né? Qual que foi o problema? Alguém pediu que eu incluí um campo lá, data de nascimento em algum formulário, e aí como quem tinha que incluir esse dado não tinha essa informação, ele socava lá, um, 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 porque era mais fácil fazer isso do que correr atrás da informação, tá? E aí a gente começa a ter aquele problema do garbage in, garbage out, né? Põe lixo lá dentro do teu sistema, as análises que você vai poder fazer também vão ser lixo. Então, toda vez que você está falando de infraestrutura, tem que ser pensada com todos aqueles que vão ser afetados por ela. E muitas vezes é a empresa inteira. Tem casos que vão além da empresa, tá? Esses sistemas aqui de infraestrutura podem ainda envolver os clientes ou os fornecedores. Ela tem que falar com muita gente, tem que ouvir muita gente, tem que pensar, lembra lá naquele modelinho lá dos cortes mortos, que diz, ah, eu mexo na minha estratégia, ela vai, mas ela vai afetar as outras caixinhas, ela vai se movimentar lá e eu tenho que saber como é que isso aí vai acontecer, tá? Então é por isso que eles fazem essa diferenciação aqui. Entre abrangência, porque uma aplicação específica, a princípio, dá para você fazer de uma forma mais tranquila. O que só afeta aquelas pessoas? É claro que a gente tem que tomar o seguinte cuidado, tá? Algo que só afeta um determinado departamento, pode ser que só afete aquele departamento ou aquelas pessoas específicas, nesse momento. Mas daí você desenvolve aquela tua aplicação para aquele grupo de pessoas, e no momento seguinte você se vê na necessidade de integrar aquilo lá com outra aplicação específica que foi feita para o departamento do lado. E daí você vê que, de repente, aqueles dados não são, você não tem nenhum dado que possa ser transformado em uma chave para juntar os dois bancos de dados, né? Então, mesmo quando a gente for pensar aqui em aplicação específica, é bom ter um pouquinho da visão da águia, né? Para a gente dizer, olha, ali na frente, esse específico aqui vai virar parte de algo maior. Então, é bom já começar a pensar nisso aqui, meio que como fazendo parte de algo mais infraestrutural. Tá certo? O povo que está à distância aí, alguém quer falar alguma coisa sobre foco? Sobre clientes de CI e fornecedores de CI? Clientes de SI e fornecedores de SI? Só para a gente terminar esse modelinho? E hoje eu não dei nenhuma estrela... Deixa eu só quero ver se eu consigo dar alguma estrela gorda para alguém que está online. Bom, enquanto eles estão pensando lá, vamos lá com a série. Eu posso discutir o relato do texto? Pode, mas deixa eu só... Eu só quero terminar esse desenho. Na sequência, eu já vou para você. Alguém aí que tem alguma ideia sobre... Qual que é a diferença entre o foco nos clientes de sistemas e nos fornecedores de sistemas? É a própria destinação de para quem vai ser o projeto, né? Os que usam o sistema de informação aos que provém. Porque os que provém, muitas vezes você mesmo, a equipe, às vezes eles não se importam em ter uma interface gráfica. Às vezes eles até preferem não ter uma interface gráfica e usar lá uns comandos de... Uma linha de comando, tá? É Arthur, né? Isso. Qual dos Arturs você é? Você é o Arthur? Camus. A propósito, gente, eu vou pedir... Eu comecei a tabular um pouco lá, já vocês fizeram de Kahoot até agora. Eu vou pedir para vocês lembrarem, as próximas vezes vão fazer o seguinte. Coloquem sempre lá com o nome no Kahoot. Eu sei que às vezes estão fazendo o celular, ele é mais chato. Coloquem nome. Se der para colocar o nome completo, coloquem o nome completo. Se não, coloquem o nome, já o segundo nome distintivo, porque eu já me bati lá um pouco. Se não, ontem eu estava... Até coloquei lá no... Ah, quem que é? Depois eu notei que eu conseguia ter resolvido aquela ali, tá? Porque os outros... Opa! Ó, entra aí um pouquinho, que eu tenho que mostrar... Mostrar que o pessoal de sistemas de informação não tem cara dele, sabe? É gente normal assim, ó. Esse cara aqui se formou, em que ano que você se formou, Ricardo? 2014, por aí. 2014? Mas, então, você... 2014, você já era PSI. Sim, é PSI. É a primeira turma ou segunda? Primeira turma. Primeira turma LBSI aí, ó, gente. Só PSI. Esse é o PSI, primeiro período. Então, esses caras aqui estão... A gente está tentando mostrar para eles que a gente sai normal daqui, olha. Aparentemente, pelo menos... O Ricardo está... Conta para eles aí, porque daí eu já fico sabendo também o que você está fazendo lá na Irlanda. Eu trabalho na SAP. Conhece a SAP? A SAP alemã? Na Irlanda? E por que você está na Irlanda e não na Alemanha? Porque tem mais emprego e paga melhor. Ó, são as coisas importantes que o pessoal do sistema de informação descobre essas coisas, tá? Às vezes, o gerente de computação demora mais tempo, né? Você só faz o gerente de computação ou o BSI? Não, só o BSI, BSI. Só o BSI, que é. E só nada. Toda turma está muito bem. É, só nada. Quem se formou? Tinha 44 alunos, acho que mais de 20 se formaram. Metade está morando no exterior. E tem alguns aqui que estão muito bem também. Carlos, então, dá certo com isso. Parece que não. Não, parece que não, não. É que vai dando martelada neles. Eles estão sendo formados, né? Então, ser formado é colocado uma forma. Vai sendo formado, formado, formado. E, de vez em quando, quando a gente sai, me dá a impressão. Mas eu estou me sentindo deformado, né? Mas é por uma boa causa. Você vai ficar mais uma meia hora? Não, eu vou ficar mais uma meia hora. É, daqui a pouco, eu devo estar perto de conversar. Mas é bom ver, porque eles... Eu estava mostrando... Aliás, não estava mostrando. Eu estava dizendo que eles vão ter que assistir um vídeo aqui de um cara que foi, para mim, é o primeiro professor de sistema de informação do mundo, né? Também é uma pessoa normal lá, tá? Eu tenho 88 anos de idade, né? Mas é uma pessoa... Então, a gente forma a gente que o mundo precisa. Legal. Daqui a pouco, você está procurando o povo por aí? Vendo o que você encontra? Eu encontrei alguém. Legal. Vou te ver. Então, o fornecedor de DSI, que é você mesmo... Vocês conhecem aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau? Às vezes é isso, né? Que dá a impressão que você não faz direito porque não dá tempo. Não, mas eu diria assim, não é isso. Então, eu esqueço. Não é casa de ferreiro, espeto de pau. É que o fornecedor de sistema de informação tem necessidades e interesses diferentes do cliente. Então, você tem que pensar, quem que é o meu cliente? O meu cliente é o fornecedor ou é o usuário lá? Porque cada um deles vai precisar disso aqui de uma forma distinta. Acho que agora podemos ir lá para você. Como é que é o teu nome mesmo? Gabriel Felipe. Gabriel Felipe, vai lá. Já acho aqui. Essa figura aqui, né? Eu queria falar minha opinião sobre essa figura, principalmente. Diga. Ele fala que tem uma espécie de união entre clientes e tomadores de decisão. Como se fosse algo importante aqui em casa, né? Mas eu acho que mais ou menos isso, porque os únicos que podem tomar decisão dentro da empresa são aqueles funcionários de alto cargo, como, por exemplo, os executivos e atendimento do senhor. Então, essa relação de clientes e tomadores de decisão, eu acho que não deveria ter. Mas os tomadores de decisão aqui, em muitos casos, são justamente essas pessoas de alto cargo, tá? Depende de como a organização é organizada, mas você veja aqui, ó. Aqui tem o tomador de decisão e aqui tem funcionários. Talvez o que você esteja me dizendo é que não deveria ter aqui, então. A ligação entre cliente e funcionário. Por que você acha que não? Ah, você está dizendo que tudo o que essa seta está fazendo aqui sempre vai passar por dados. Sim. Na minha interpretação, é quando os seus clientes estivessem tomando a decisão. Mas por essa tua interpretação, também não teria essa seta entre fornecedores e tomadores de decisão direto. Também teria que passar por dados. É, também, né? Eu entendo a tua visão. Todo modelo, gente, é um modelo. Como modelo, ele é uma representação da realidade, que ajuda a gente a entender a realidade, mas, ao mesmo tempo, ele também formata a forma como a gente olha para a realidade. Então, eu gosto muito de modelos, mas eu também gosto de deixar muito claro que toda vez que a gente se deslumbra um modelo, significa que a gente não consegue fazer mais nada diferente daquilo. Então, modelos têm que ser olhados de uma forma crítica e você tem razão na tua visão. Eu gostaria de deixar assim, você vai tirar na próxima revisão? Então, não, eu manteria isso aqui pelo seguinte, quando eu estou falando aqui em dados, eu estou falando aqui em dados que foram formalizados, tá? Então, se... Tangíveis. É, mas aqui pode ser bem tangível também, ó. Se o cliente encontrar lá, se o cliente da Microsoft encontra o seu Bill Gates no meio da rua, segura ele pelo braço e diz, ó, agora você vai ter que me escutar. E diz assim, ó, teu software tem esse e esse e aquele problema, é bem tangível, né, pode ser que não, depende dele, ele pode ser tangível ou não, ele pode ser confuso ou depois ele pode ser, olha, você tem esse e aquele... Então, o que eu estou querendo dizer aqui, o que não passa aqui por esses dados é aquilo que acontece direto, talvez seja uma comunicação mais... Entra, uma comunicação mais... Direta. O que passa pelos dados é um conhecimento... É... Como é que eu chamaria isso aqui? Um conhecimento... Tem um... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui... Nonaka... Takeuchi... Tácito... Você tem que aparecer aqui... A definição que eles fazem de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Tá aqui, ó. Qual que é a diferença entre conhecimento tácito e conhecimento explícito? Eu tive progresso aqui no TikTok, gente? Alguém procura pra mim no TikTok, hein? Qual é a diferença entre conhecimento tácito e conhecimento explícito? Rapidinho, só pra lhe ver, sim. Tô curioso. Mas... Hã? Eu vou dizer pra vocês que o chat GPT é uma ferramenta incrível, mas nesse momento ela ainda é... Isso aqui ela vai responder bem, tá? Porque tem... Aqui ela consegue encontrar textos que já dizem exatamente isso, tá? E aí ele consegue ainda pegar as ideias do autor e... O chat GPT, ele é muito bom de construir textos. Beleza, já vão ver. De repente nós vamos ter que trazer aqui porque o povo vai ter que ver também, não? Bom, nós vamos ter que passar pro povo ver a distância. É o mesmo? É exatamente o mesmo que vocês acharam? É o mesmo. Tá, ó. O problema que a gente tem quando todo mundo acha... Isso acontece no Google também, né? Quando todo mundo acha a mesma verdade, aquilo ali passa a ser uma verdade amplificada quando, no fim das contas, eu trabalho escola. Mas tudo bem, vai valer. Nós já vamos pegar isso aí. Só que antes da gente chegar lá, só pra voltar no chat GPT. Então, o chat GPT e a inteligência artificial generativa, ela está no estágio em que ela é muito boa de organizar palavras. Só que ela escreve... E se ela conseguir encontrar nas bases dela lá algo que permita que ela organize a ideia de alguém já bem formulada, ela vai fazer direitinho. Só que ela escreve as verdadeiras aberrações aí também. Escreve direitinho. Então, eu vou dizer assim, tome muito cuidado com o chat GPT nesse momento, porque ele escreve muito bem, ele escreve com autoridade, ele escreve convicto do que está dizendo, só que ele escreve a tal das alucinações. Alucinações, não só alucinações, é que o modelo dele é todo pra criar, então ele é muito bom pra criar e lapidar texto. Eu diria, é uma ótima ferramenta se chegar pra ele. Eu não sei se alguém já usou o chat GPT, o pago, né? É, mas não é mesmo gratuito. Se você usar o gratuito e disser pra ele, olha, tá aqui o meu texto, esse aqui é o texto que eu criei. Aí você vai ter que dizer isso pra ele expressamente. Eu não quero que você inclua informação nova nenhuma. Eu só quero que você ajude a melhorar a clareza das minhas ideias. Aí você vai ver que ele não só é fiel às suas ideias, como ele vai melhorar o teu texto. Melhora até o meu texto e modéstia à parte, eu conheço umas duas ou três pessoas que escrevem melhor que eu. Então, eu não sou nada modesto com relação a isso. Mas, diga. Se o produto for preciso, a resposta vai ser precisa? Se você tiver, exatamente. É o problema que a gente não consegue fazer algo muito preciso com o chat GPT versão gratuita, né? Ele não permite que você crie já uma... Ou até permite, você tem que ir educando ele. Mas, ainda assim, você tem que dizer pra ele que você não quer que ele vinta pra você, que ele alucine, tá? Você vai ter que colocar tudo isso aí lá e daí ele vai dar uma resposta certa. Mas, eu ontem, por exemplo, eu tava fazendo umas perguntas assim pra ele assim, o que eu posso perguntar pra ele que eu acho que ele vai se enrolar? Bom, eu faço investimentos em opções de... Em opções de ações, né? E eu resolvi perguntar pra ele sobre isso. Cara, ele não consegue falar lecumcré. Ele fala com autoridade. Tome cuidado. Se alguém, por acaso, quiser algum dia operar opções aí, não vá na onda do chat GPT. Ele não tem... Ele não consegue escrever nada que faça sentido. Ele não prevê. Não, é que não é questão de prever. Não tô pedindo pra ele adivinhar o que vai acontecer no mercado. Eu tô dizendo pra ele me explicar. Vamos dizer, se eu quiser perguntar pra ele assim... É que, na realidade, pra fazer uma determinada operação aqui com opções, se eu fizer dessa forma, qual é o nível de risco que eu tô me submetendo? Por exemplo, eu tenho risco infinito dos dois lados? E ele diz, não, você não tá submetido a risco fora de... Ou teu risco vai ser dentro dessa faixa. Eu falo, como é que vai ser dentro dessa faixa se a ação cair a zero, eu perco tudo? E se a ação subir a infinito, eu perco tudo? É, daí ele vem com aquela história, obrigado por me lembrar. Então, de fato, ele foi um zastre, tá? Não é assim, ele me fez perceber muito mais claramente do que eu já tinha percebido até então, que ele não é... Ele trabalha muito bem com as palavras e aí ele faz aquilo parecer correto. Mas se você não disser pra ele... Olha, eu não... Por isso que eu acho que ele tá numa fase muito boa ainda de pegar as suas ideias, pegar o seu texto e melhorar a qualidade dele. Porque até você pode ler depois e não. Foi isso que eu disse eventualmente. Agora, essa história de pedir pra ele gerar um texto, um resumo, o que quer que seja, tomem muito cuidado. Porque... Eu não preciso dessa informação, por exemplo, pra falar de opções, que é um tópico que tá aí desde a década de 60. Além disso, eu tenho uma limitação, que são limitações lógicas. Ele não consegue responder com clareza. Perguntas que você tem, tende a utilizar a parte unil de hipnose para a coisa, como, por exemplo, bater mágica. Eu tenho muito tempo de ter que ter que ter. Pois é. É... 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 Gabriel ou Felipe, né? Não, é aquele negócio. Nós somos gente de sistemas, nós temos que entender assim, que sistema eu vou usar pra quê? Nesse momento, não dá, tá? É... O que eu tô querendo fazer? Bom, vamos ver aqui. Primeiro eu vou pegar aqui, depois eu vou pegar a versão do TikTok lá, tá? Qual que é a diferença entre conhecimento tácito e explícito? E por que, entre tácito e explícito, porque... É... O que nós estávamos... Deixa eu lembrar lá, tô aqui com... Não. Ah, sim. É porque tem o... O que eu vou dizer aqui é que o conhecimento que acontece, esse conhecimento que passa por conversão em dado, é o que eu chamaria de conhecimento explícito, tá? Eu consegui converter aquilo em dado que eu posso analisar. E o conhecimento tácito é um conhecimento baseado na percepção que alguém tem numa situação. Então, o tomador de decisão, ao falar com o cliente, ele tem um conhecimento tácito, ele diz, olha, o cliente não tá satisfeito com o que eu tô entregando pra ele, ele não sabe nem por que direito, às vezes, mas tem informação acontecendo aqui, quando esse tomador de decisão vai numa reunião com clientes, tá? Não passa pro banco de dados, não passa por aqui, tá? É por isso que eu gosto de manter isso aqui, tá? Mas tudo vai depender da estrutura da tua organização. Pode ser que a tua organização nunca vai falar com o cliente e tudo que ela faça é análise de dados por meio de ciência de dados. Tem muita empresa que vai nessa direção, diz, eu não quero... Eles falam com clientes cara a cara no momento. Eles falam com clientes cara a cara no momento. Por exemplo, vocês vão ler um texto daqui a umas semanas, do Michael Dell, dizendo que a coisa mais importante pra ele que ele fazia no ano eram as reuniões que ele tinha com clientes da marca pra entender a forma como ele usa ele. E o entendimento é que ele não quer o dado. O dado ele tem. Ele sabe quantos computadores o cara comprou, porque comprou, não. Mas aqui ele vai ter uma noção de por que comprou, por que parou de comprar. Conversão com alguém, tá? Às vezes num campo de golfe. Vocês já viram algum? Vocês já estavam assistindo aquele filme, aquele filme daquela série do... Meu ar tá ficando ruim. Como é que é essa do... Esse programinha de música aí? Spotify. Tá ficando ruim, dá pra notar que eu não uso, né? Eu só pago lá em casa pro povo usar o Spotify e não uso o Spotify, né? Mas vocês já assistiram aquela série do... Tem uma série, né? Sobre, enfim... A história do Spotify, né? E aí... E aí agora pra mostrar que a minha memória tá ficando ruim, eu não lembro o que eu ia dizer do Spotify, gente. Caramba. O que que eu tava fazendo? Deixa eu ver aqui. O que que me falava o Spotify? Não, pois é, mas foi uma coisa que aconteceu na... Eu até tava assistindo, assistindo o meu filho lá, o final dessa série, que tinha parado na metade, uns meses atrás aí, e... Era uma pessoa que tomava a decisão aqui, mas, enfim, me escapou agora, se eu lembrar depois, eu vou. Mas, entendeu? Bom, então vamos voltar aqui. Então eu quero voltar aqui no... Na diferença entre conhecimento tácito e explícito. Então qual a diferença entre tácito e explícito? O conhecimento explícito pode ser expresso em uma linguagem formal e sistemática. Opa, conseguiu codificar. Conhecimento explícito, eu coloco na tabelinha, né? Pode ser compartilhado em dados, formulários científicos, especificações manuais, pode ser processado, transmitido e armazenado com facilidade. Então se eu te voltar aqui, o conhecimento explícito do cliente ou do fornecedor pode parar aqui no banco de dados, que depois vai ser analisado pelos funcionários, pelos tomadores de decisão. Talvez uma coisa se pudesse me dizer assim, que eu seguramente faria, que eu poderia fazer com a melhor, eu pus funcionários dos dois lados aqui, foi mais pra tentar diminuir, deixar mais bonitinha as questões das flechas, mas de fato você pode dizer, podia ser uma caixinha só, né? Enfim. E o que acontece lá com o conhecimento tácito? O conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de ser formalizado. Então aquilo que o Michael Dell consegue capturar numa conversa que ele tem lá com o diretor de uma empresa que compra os computadores deles e que ele encontrou ou num congresso ou foi pra uma visita formal à empresa ou jogando golfe no fim de semana, esse conhecimento é o conhecimento tácito que vai aparecer, vai entrar aquele. Ele como tomador de decisão vai estar influenciado por essa informação, por mais que seja uma influência menos palpável. Agora eu quero ver o TikTok, gente. Cadê o TikTok lá? Só que tem que trazer aqui porque nós vamos ter que botar aqui na... É, põe aqui na frente da câmera pro povo que tá à distância conseguir ver também. Ó, vamos por aqui, vamos ver se vem, se vocês quiserem. É, é só clicar aqui. É só clicar aqui? É, então vamos lá. Sabe quando a gente pede pra nossa mãe aquela receita de bolo maravilhosa que só ela sabe fazer e ela diz que ela não tem um passo a passo que ela simplesmente só faz e fica do jeito? Essa menina não leu o que a gente chama de conhecimento explícito e a união desses dois tipos de conhecimento ela é fundamental pro processo de inovação. Trazer o conhecimento fácil para o conhecimento explícito é importantíssimo pra quem é na área de educação e tem um objetivo de ter um... Já gostei do TikTok, então não é só dancinha. É... Agora, só pra voltar no que vocês já tinham comentado aqui, ah, o TikTok ele dá uma informação visual, auditiva, né? De novo, essa informação visual, auditiva é o que? É aquilo que vocês... Que a geração de vocês está mais treinada a assimilar. Mas a informação organizacional eu diria assim por um bom tempo se não pra sempre ela vai... Ela não pode ser só visual e auditiva. Até porque o visual e auditivo ele é relativamente bom pro conhecimento táxico. Mas como é que eu vou explicitar isso aí depois também, né? Então, eu diria aí, usem com moderação no sentido de que se você já estão... Se você usa o TikTok pra saber o que é a diferença entre tácito e explícito você está perdendo uma oportunidade de dizer assim, olha, a maior parte das pessoas está fazendo isso. Então eu vou pelo outro caminho porque eu quero ser diferente. E eu quero ser diferente pra eu poder ser valorizado. Porque a gente valoriza o ouro e não a água. Era no texto do Nicholas Kark que já falava isso, né? A gente valoriza o ouro e não a água. Não porque o ouro é mais importante pra vida da gente, mas porque tem menos. Então, é claro, não é só por isso. Não adianta ter menos e não serve pra nada. Mas aquilo que tem menos, que a gente capaz de se focar, se concentrar e resolver problemas que outros não conseguem resolver, vão ser valorizados. Posso garantir pra vocês que o motivo pra isso é o mesmo das estrelas gordas de hoje. Se tem pouca gente querendo falar e a demanda do professor é eu preciso eu preciso dessas falas e eu sou obrigado a pagar mais. Se tá todo mundo querendo falar eu digo, opa, hoje vale só metade. Hoje, afinal de contas, quando tá todo mundo louco pra falar eu preciso dar incentivo. Hoje não vale nada. Hoje vocês vão falar e vocês estão animados pra falar. Então, agora a gente já segue a receita, né? A receita é fingir. A receita é fingir. Na hora que eu perguntar todo mundo fica em silêncio porque eu já... Um bom negociador faz isso. Um bom negociador consegue entender qual é o valor do que ele tá oferecendo.